Música Alors, où tu en es exactement? J'ai dû licencier un de médecinateur. Je pensais que tu étais responsable d'un projet Egenerplatz. Le projet n'a pas été voté par le conseil municipal. Manque de moyens. Fâcheux. Très fâcheux. Excellent. Merci. C'est incroyable. Il y a deux ans, il n'osait même pas venir au club. Et maintenant, son handicap est meilleur que le mien. Vous faites un parcours? Non. J'ai encore un rendez-vous. Je vais régler. Merci. Monsieur Lutke. Monsieur Lutke. M. Lutke! M. Lutke! O que está acontecendo? É o chefe. Na sua garage, algo não vai. Mas o que você está contando ainda? A porta está fechada e o motor de motor, o motor de a voiture. Eu posso saber o que você colocou ao justo no motor do patrão, hein? Eu passei e eu entendi o motor. Venha, venha ver você mesmo. Venha, M. Lutke, venha. Como se eu não tinha nada a fazer. Allez, se acessem-se. Sim, eu venho, está bem. M. Lutke, venha. M. Lutke, venha. Mas como se eu não tinha nada? M. Lutke, venha. M. Lutke, venha. M. Lutke, venha. M. Lutke, venha. Eu saí ir ao Golfo e fui lá no garage. E quando eu saí descendo da casa, eu escondi um brilho atrás de mim. Justo ao mesmo momento, eu recebia um grande pôto sobre a cabeça. E eu imaginei que, depois, eu me sou avanoui. E esse homem que veio de você assommer, a depois de sair a deixado a fechado a fechado a deixado a fechado a fechado a fechado a fechado o garage. Se ele tivesse conseguido, eu teria pensado que eu tivesse tido. Sim, eu pensei a um suicídio. Alguém a preso a polícia? Não, não ainda. Bom, mas em caso, eu vou me ocupar. Não, 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 eu não vou me preocupar para o momento. Quando eu te chamo esse dia, eu queria... Sim, você me disse que... Você queria me confiar alguma coisa. Você falou com minha filha antes de vir. Mas ela me espera no hall. Quando eu me provar com ela, na rua, as pessoas se retornam sobre nós. Ela é muito bonha e muito jovem. Eu me lembro ainda, muito precisamente, de o que você me disse há seis anos. Você me disse que... Depois de 23 anos de casamento, um divorcio, é bem mais que uma separação. É um total abençamento. Que pode fazer esquecer todos os eventos que a gente teve. À l'époque, eu não queria acreditar. Eu queria apenas... ter com ela. Essa mulher que todos os homens guardiam. Por que você fala isso, Sr. Villebrand? Ela é uma outra. Ela me trompe. Você sabe com quem? Um dos membros do nosso clube. Você acha que eu conheço? Você conhece? Eu sou um... Quando eu percebo... O mundo foi roubado por mim. Eu tenho confiança em ela. Ela foi toda minha vida. Por que você não quer que a polícia seja feita ao corão? Eu tenho muito mal a falar de tudo isso. Você acha que a sua mulher vai fazer você mal? Eu sempre fiz para ela, mas ela nunca me deu nada em exchange. Ela se interessa a meu dinheiro, não a eu. Mas você não tem preuva. Quando ela veio aqui, eu pui ler sobre sua visagem uma sorte de gêne, uma grande decepção de ver que eu estava em vida. Quero que eu posso fazer para você, Sr. Villebrand? Tomem, eu acho que é para você. É um processo de verbal. Uma caminhonete de livração immatriculada FFB 282 não respecta uma zona onde o stationamento é formelmente interdito. E por que você me diz isso, eu? Eu vou conduzir essa caminhonete. Você conduz essa caminhonete. Ah, sim. Mas eu não sou o único. Então, tentei de encontrar o que a conduz essa caminhonete do 12 de setembro às 17 horas. Ah, isso remonte a um momento. E isso não faz parte do meu trabalho. O que está acontecendo? Eu acho que um de seus funcionários está garando em um stationamento interdito. Ah, eu m'en occupe. Você pode virar um olhão. Nós acabamos de ver os chrysanthames. Eu acho. Obrigado. Você me fala como se eu fosse uma mulher de homenagem. Não é preocupado com a contração que você te faz respeito. E ainda menos em fazer as sortidas nocturnas. Eu vou te dar visite à minha mãe. Ah, então, ela vai bem? Obrigado. E aí, eu vou te dar visite. Mestre Reins é venu te ver à l'hôpital por uma razão particular. Mestre Reins não é o único a vir me ver. De muitos amigos me mandaram visite. Des amigos? Ou pessoas que você estimei muito por sua sorte? Eu digo bem, amigos. Você sabe como eles te chamam ao clube de golfe? Não. Como? O paisão. O paisão. Eu não sei o que há de mal. Mas você também tem um nome. A lumeuse. E você pode me dar um pouco de leite? E aí, eu vou te dar um novo jardimista. Ele começa amanhã. E aí, meu nome é Matula. E aí, eu vou te dar um novo jardimista. E aí, eu vou te dar um novo jardimista. E aí, eu vou te dar um novo jardimista. E aí, eu vou te dar um novo jardimista. E aí, eu vou te dar um novo jardimista. foi feito de forma equitável. Quando ele se remari, apenas seis meses depois, ele me convidou à seu marido. A maria, Karine Stenzel, trabalhava como vendeuse em uma barriga antes de se tornar sua mulher. Qual é o objetivo exacto de minha missão? Tivemos a procurado a procurado a procurado a procurado e proteger Villebrand de um novo accident programado. Os médicos de l'hôpital encontravamou as análises de sang de oxido de carbono, mas também encontravamou de morphe de uma forma muito específica. O escopolamide morphe, é um ingrediente que se encontra souvent na composição dos somniférios, e que, quando ele é, sob forma concentrada, é um anestésia muito eficaz que foi feito rapidamente. n!!! Nandei? Porra! Dizendo Things Expo do, Vamos lá! Ah! T Pitå ú, First Trude Raises After Vamos lá. Boa noite. Estamos lindos à 13h. Não podia mais esperar. Preciso? Não, estou horrível. Não, 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 eu m'y conheço um pouco. Eu já fiz para amigos, eu. A gente tem os esforços, não é o que fazemos aqui. Vem comigo. Qual é o nome, justo? Lutke. E quando o presidente não está lá, eu sou o responsável. Espero que nós nos entendemos. Isso vai muito melhor para vocês. Tudo isso, lá, é reservado para a venda. Lá, aliás, tem os cerfs, mas você não vai colocar os péssos. Lá, lá, são as culturas. E aqui, no rez-de-chausse, tem todos os bairros. Aqui, tem o apartamento do patrão. E tem uma patrão? Nós tínhamos uma patrão durante 20 anos. Agora, há mais uma burguesa. Você pode dizer que você está direto. Você tem o trabalho de seu trabalho? Eu tenho certeza. Mas, você pode ir. Você irá com ele procurar os arbres. Você pode me dizer, quem você recomendou? Alguém que tem um jardim, um amigo de Mr. Villebrandt. Um amigo do Golf Club? Sim, sim. Um amigo do Golf Club. Um amigo do Golf Club. Vem ver. Como é possível? O mercador, ele é sempre no grossista. Se ele decidiu não iria, ele me avisou. Você acha que ele se doutou de algo? Não, não é o tipo de flair. Ele seria do tipo abruti. Eu não quero que você o traite assim. Desculpe-me. Ele vai embora. Vem. Espere, veja. Olha na carro. Você viu as flores? Você diria as flores para um enterramento. Ele vai talvez ao cimetiere. Eu lembro que, ayer, ele me disse que ele devia ir à Langenburg. Ele teve um accident com seu filho. Langenburg, é longe daqui? À dois horas, aproximadamente. A qual você pensa? A qual você pensa? A qual você pensa? A qual você pensa? Como isso, Mehmet vai mostrar. Entendi. As plantações do patron? Não eram as suas. Agora elas estão à l'ex-patrona. Ela as recuperou depois de seu divorcio. Então, você monta, eu te lhe passe. Ok. Vamos lá. O que você tem? Espere um pouco. A ex-patrona que veio montar no carro, ela é a ex-patrona? Madame Vilbrand, sim. Você sabe onde eles vão? Eles não me disseram nada. Atrapa-se. A ex-patrona que veio montar. Atrapa-se. A ex-patrona que veio montar no carro. Atrapa-se. Amém. 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 M. Renz. Olá, Sr. Vildbrand. Espero que você não me interessa. Você não me interessa? Quê está? Eu te chamo desde uma estacionária. Tem uma carro que me segue. Ela está atrás de mim, desde Altenhausen. Tivemos de direção. Qual tipo de carro? Eu acho que é uma américa. Um velho modelo. Deu color azul. Eu fiz o número de número. Espera um instinto. F, para Frankfurt, P, P, 151. M. Matula não chegou ainda? Eu fui muito bem aqui. A carro que você segue é sempre lá? Eu não sei bem, talvez eu consegui. Diz-me o seu destino exacto. Você iria onde? Na terra de Langembourg. Eu mantenho uma casa, o chalete do Boa. Se você observa novamente essa carro, de novo, de novo, de novo, de novo. E me interessa, quando você vai em Langembourg. Sim, sim. Eu... Peço que... eu me me fiz um pouco a cabeça. Não tenho a desculpa. Você está a desculpa. Você está a desculpa. Sim. Obrigado. E até mais, M. Lorenz. Até mais, M. Villebrandt. Me interessa, de novo. Me interessa, M. Solaire. M. Solaire. M. Solaire. Eu... сценarista, de novo, de novo. Ben de novo. Tons습니다 ya, acho que estamosasis. Eles são muito com muito, essas coisas sobre isso. Isso, tons aqui em... Tons aqui. O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A pequena empresa de jardinagem. 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 A CIDADE NO BRASIL Bonjour. Bonjour, madame. J'ai réservé une chambre à mon nom, Anne Villebrandt. Madame Villebrandt, chambre 211 pour une nuit. Voilà votre clé. Pouvez-vous mettre ces fleurs dans un vase, s'il vous plaît ? Bien sûr, madame. Ricardo, vous pouvez remplir votre fiche, s'il vous plaît ? Ah oui. Mettez ces fleurs dans l'eau. Mettez ces fleurs dans l'eau. . 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 Você era o avocat do seu marido, ele queria te falar. Sim. Não me resta mais que você gostar de uma boa noite. Bem, eu também, Sr. Luna. Amém. Bom dia. Boa noite. Quê que eu posso fazer para vocês? Sim, eu sou Matula, eu encontrei Mr. Villebrant. E Frühsturio? Sim. M. Villebrandt a reservado uma chambre, mas ele ainda não está chegando. Ele disse que ele estava em tarde? Não, eu desculpe. Bem, obrigado. À seu serviço. E tem outra coisa que eu posso fazer para você? Não, não, obrigado. Ah, eu gostaria... Eu gostaria de uma chambre com bain para a noite. Com bain para a noite? Sim, sim. Obrigado. Obrigado. Desde que meu marido foi ontem aqui, ele não está sempre entrado. Você estava reservado duas chambres à Langanburg? Uma para ele e uma para sua mulher. É um de meus colegas que veio me dizer. Ele não me falou. Anne Villebrandt é bem arrivada à l'hôtel ontem aqui, mas Villebrandt, não. Você sabe se ele vê regularmente sua ex-femme? Eu acho que ele se encontra para resolver problemas profissionais. Eu voulai falar de rendez-vous privado. O meu marido não tem razão de l'avoir em secret. Ele não tem mais nada a dizer. Essa mulher nunca compreendeu. Mas você, você compreende? Eu acho que sim. Você deve saber que agora, seu marido trabalha uma situação difícil, físicamente e moralmente. Eu acho que você conhece as razões. Ele trabalha muito. Ele não acorda de repos. Você disse que o carro accidente era uma tentativa de meurtre? Ele me fez alusão várias vezes. Mas eu tenho medo de imaginar que alguém... Que alguém queriam assassinar seu marido? Ele nunca fez mal à ninguém. Ele não tem nenhum inimigo. Mas é talvez um inimigo ou um inimigo que queriam posseder seu emprego. E seu dinheiro. E seu marido, seu marido, seu marido, seu marido. Eu sou também de seu marido. Amém. 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 Bonjour, madame. Bonjour. C'est une tombe ? Non. Quelqu'un est mort à cet endroit. Je crois que nous nous sommes déjà vus, là-haut, à l'hôtel. Vous y avez une chambre ? Oui. Aujourd'hui, il y a six ans, il y a eu sur le pont là-haut un accident avec un jeune homme. Sa voiture a franchi la barrière de sécurité. Il a été tué sur le coup. Il venait juste d'avoir 22 ans. Oui ? Un appel de la sécurité routière, le commissaire Stein. D'accord. Passez-le-moi. Stein. Je suis content de vous parler. Ça va ? Oui, pas trop mal. D'ailleurs, vous avez téléphoné à un de mes collègues pour une demande de renseignement concernant une voiture de tourisme de couleur rouge immatriculée FPP 151. Effectivement, c'est la voiture qui a suivi mon client. Le véhicule a été retrouvé il y a environ une heure et demie. Il a été abandonné sur un parking. C'est une patrouille en faisant sa ronde qu'il a découvert. Et où elle se trouve maintenant ? Le véhicule est mis à faire t'expliciter des gens. Le véhicule a été mis à la voiture. Et où est ce qu'il faut ? Et où est ce qu'il y a après les vols ? Ah. Bien. A propriedade do carro é Hans Polkov. C'est un dentiste de la banlieue de Francfort. Il avait oublié de fermer les portes. La voiture était dans un parking souterrain. Bonjour. Bonjour. Dans le cendrier et sous les sièges, on a trouvé des mégots de cigarettes et une douzaine d'allumettes en carton. Probablement d'origine italienne. Le propriétaire du véhicule m'a assuré que ni lui ni son fils, qui se sert parfois de la voiture, ne fumait de cigarettes ni ne se servait de ce genre d'allumettes cartonnées. Avez-vous réussi à relever quelques empreintes ? Celles du propriétaire et celles de son fils. Mais on a remarqué autre chose. Tenez, venez voir. Ici. On peut voir les traces d'un choc qui ont été faits récemment. Ça ressemblerait à un accident avec des lits de fuite. Maintenant, à ton tour. Bill Brand devait se rendre avec sa première femme à l'endroit où son fils s'est tué il y a six ans. Sa femme est persuadée qu'il s'était suicidé. Elle est convaincue qu'il a fait exprès de franchir la barrière de sécurité du pont. Et tu connais les raisons de ce suicide ? Ça, je n'ai pas osé lui demander. Ah, j'allais oublier. J'ai quelque chose dans la poche qui pourrait peut-être te servir. J'appellerais plutôt ça détournement de preuves et de pièces à conviction. Moi aussi, tu vas rire. Mais je ne l'aurais pas tout pris. Alors, ça peut te servir ? Allez, donne-moi ça. Désolée, je ne connais personne qui fume des cigarios. Et vous avez déjà vu ces allumettes ? On n'en voit pas très souvent. Peut-être que j'ai déjà vu dans ma vie quelqu'un se servir de ces allumettes, mais je ne prête pas attention à ce genre de détails. C'est dommage. Parce que le fumeur qui a laissé ses mégots dans la voiture pourrait sans aucun doute nous aider à résoudre le mystère de cette disparition. J'aimerais beaucoup vous aider, mais... Ça ne fait rien, je vous remercie quand même. Poserez-vous ces questions à d'autres gens ou il n'y a que moi que vous interrogez ? À vous, Mme Villebrande. Et aux autres. Je vous remercie, Mme Villebrande. Hé, qu'est-ce que tu fais ? La journée n'est pas encore terminée. Je vous remercie, Mme Villebrande. Vous permettez que je vide le cendrier ? Oui, bien sûr. Dites-moi, ces cigares Elios, c'est bien le monsieur qui était là, qui les a fumées ? Ben oui, mais... Merci. On ne pourra rien trouver d'important, tout a entièrement brûlé. C'est quoi ces fleurs ? Bon, peut-être qu'elles étaient dans la voiture et qu'elles ont été éjectées par le choc. C'est qui, ça ? Peut-être la presse. Mais je n'ai pas l'impression. Bonjour. Bonjour. Je suis M. Renz. J'ai été prévenu par la sécurité routière. Eh bien, vous n'avez pas traîné, ni peur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le propriétaire de la voiture était votre client. Comment est-il possible d'identifier un véhicule si rapidement ? La plaque minéralogique est restée parfaitement lisible. On m'a dit qu'il s'agissait d'un accident de la circulation. Vous pensez que c'est autre chose ? Je ne veux pas me prononcer avant les résultats de l'enquête. Et pour ce qui est du conducteur ? La voiture s'est enflammée immédiatement après le choc. Le conducteur était toujours au volant. Ses fleurs étaient destinées à la tombe de son fils. Qu'est-ce que tu es ? Non ? Des fleurs sont en flâte. O que é? O que é? O que é? O que é? Bem. Então? I have a aprofado. A análise spectrafica das toles carboniais, o que é o caso de uma situação exige. Tem bastante errafluz, logo de minha carro, que foram causadas por outro carro. Especialmente para a ônibus. Ame. Fui. Fui. Você me mentiu. Você conhece bem a pessoa que fumou essa cigarra de ônibus na carro. Como pode-se dizer isso? Eu não tenho ideia. Quando a conhece bem alguém, a conhece também todas as habilidades. E você conhece muito bem o arquiteto Gunter Bonte, não é? Eu não sei de qual você fala. Desde quando conhece você, Sr. Bonte? Mme Villebonte? Depis um ano. Mas não é por isso que o marido... Quo? Parle? Eu sempre gostei. Não será um argumento em sua favora, no tribunal? E por que você não imaginaria que eu tuei meu marido? Música... Música... Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...